Gente, vamos bater papo aqui agora. O pessoal me pergunta muito qual a diferença de um social media, ou muitas vezes, nem pergunta, às vezes faz uma confusão enorme na diferença de um social media com um administrador de marketing. Marketing digital está em evidência, é isso, graças às principais fontes de tráfego, YouTube, Instagram, WhatsApp. Mas vamos entender a diferença. O social media é um cara que é administrado por um administrador de marketing. O administrador de marketing vai criar uma estratégia, vai criar um calendário de posts, vai criar um calendário de ações para sair de um ponto X para chegar em um outro determinado ponto. Então, por exemplo, ele vai visar o crescimento da empresa a médio e longo prazo. Então, se a empresa tem uma unidade, ele vai fazer um planejamento para essa empresa sair de um faturamento X para 10X, para ela ter uma unidade, para sair de uma unidade para 20X. Já o social media, ele faz o trabalho de postagem. E qual que é a diferença do... vamos entender a diferença principalmente. O social media, muitas vezes, ele vai criar a parte de imagem, mas ele não tem uma visão analítica com detalhe. Muitos sociais mídias não sabem o que é CTR, não sabem os capiais, que são os medidores de empenho. O que isso significa? Que ele não sabe se colocar X, vai vir 10X. Se ele colocar meio X, vai vir 3X. Então, ele não tem ferramentas para poder tomar decisões completas e conseguir um resultado financeiro maior, igual um administrador de marketing. O administrador de marketing tem a principal função de vender credibilidade. Esse é o maior desafio, é o principal desafio. Porque se você quebra a resistência do cliente, você vende mais e você gera um relacionamento maior a longo prazo. Então, não sei se vocês perceberam, um é administrativo e estratégico e outro é execução. É a mesma relação que o pessoal me pergunta entre designer gráfico e publicitário. O publicitário é mais estrategista, ele é mais criativo e o designer gráfico é um executor, que tem que saber a parte de design propriamente dito. Entenderam, gente? Se tiver mais alguma dúvida, me deixem um recadinho aqui embaixo que eu tiro ela para vocês. Até a próxima, gente. Muito obrigado. Tchau, tchau.